Por mais que você se considere uma pessoa transparente, tenho certeza que existe algo sobre você que não deseja que as pessoas saibam. Isso se torna ainda pior quando você é uma figura pública, não podendo assim ter uma coleção de brinquedinhos, digo, diferentes, ou então ter alguma mania estranha. São justamente esses segredos de celebridades que vazaram e vamos te contar hoje. Já deixem seu like, se inscrevam e ativem as notificações. Vamos lá! Dia 15 de novembro irá rolar um sorteio irado aqui no canal. Iremos sortear nada mais, nada menos que um iPhone 7 e todos vocês podem concorrer. Basta serem inscritos, darem like, ativarem as notificações e comentarem algo relacionado ao vídeo de hoje. Que comecem os jogos! Ryan Gosling Quando você vê o ator Ryan Gosling em filmes como La La Land, Diário de uma Paixão, Amor a Toda Prova, Duvido que imagina que a rotina dele inclui manias estranhas como Descer uma escada de quatro, só fazer xixi sentado, dormir com os pés sempre na cabeceira da cama e ser viciado em depilação. Sim, todos esses hábitos são realmente manias do ator. Aposto que agora você vai achar menos estranho aquela mania da sua namorada ou namorado que te incomoda tanto, né? Tom Cruise Outro que tenta guardar segredos sobre sua aproximação com a igreja é o ator Tom Cruise. Mas, nesse caso aqui, guardar esse segredo não está ligado tanto à personalidade que o ator criou para todos, e sim, por esse momento, estar ligado a uma fase muito conturbada do ator, a infância. Talvez, para esquecer essa fase, o ator prefere não comentar sobre a sua obsessão pela igreja católica na infância, que era como um refúgio para ele. Tom Cruise até já fez parte de um seminário. Já imaginou o ator como padre? Kim Kardashian Você também é do tipo de pessoa super apegada às suas coisas e se livrar delas, seja para doação ou para o lixo, é qual o ritual de tortura? Se você acha que irei te comparar com uma daquelas pessoas idosas que vivem com um monte de entulho em casa, está enganado. Irei te comparar a Kim Kardashian. Você deve imaginar quantos presentes ela ganha todo dia, né? O problema é que ela não consegue se desapegar de nada disso, e tudo que ela ganha fica entulhado em sua casa. Sorte a dela que ganha presente e ainda tem onde guardar. E a gente? Woody Harrelson Se já é difícil esconder alguma mania estranha, imagine esconder um escândalo envolvendo o pai de Harrelson, que era um assassino de aluguel. Este é o segredo que o ator preferiria que ninguém soubesse, mas que infelizmente, por ser uma figura pública, descobriram. Seu pai sumiu ainda no ano de 1968 e foi encontrado pelo ator apenas 13 anos depois. Ele foi preso por assassinar o juiz Wood. Fala aí, se não parece história de filme. Se bem que isso era o que o ator mais queria que fosse. Apenas um filme. Britney Spears Britney também tem direito de ter seus segredos, e por mais estranhos que possam parecer, não são nada demais, vai. Você só não é famoso, porque talvez até faça a mesma coisa. Alguns ex-empregados da cantora revelaram que ela tem uma coleção de brinquedinhos, se é que me entende. Além dos brinquedos, ela tem mania de guardar restos das sobras de comidas, como metade de hambúrgueres e restos de batata, pelo seu quarto. Assim, quando der fome, ela não precisará ir até a cozinha. Além disso, a cantora também é bem bagunceira. Deixa a roupa jogada por todo lado, inclusive roupa íntima. Madonna Por trás de toda a vida glamurosa de ser uma diva do pop, há uma patroa nada legal. Alguns ex-funcionários da cantora chegaram até a mídia para falar sobre as regras e horários rígidos que a cantora exigia. Para ela, não existe folga aos funcionários. Além de não terem tempo para descanso, são obrigados a seguirem uma dieta macrobiótica e proibidos de verem TV. E não acaba por aí. Ainda são obrigados a assinar um termo de confidencialidade. Dá pra acreditar? Ah, e Madonna ainda tem a fama de ser mão de vaca, pagar pouco e ter muitos funcionários. E aí, será que vale a pena trabalhar para ela? Jim Carrey Se você acha que trabalhar para Jim Carrey deve ser muito divertido e completamente diferente do que trabalhar para Madonna, em partes você está certo, em outras está completamente enganado. Segundo alguns relatos, nosso querido Jim Carrey tem seus dias bons, porém também tem seus dias de mau humor. Mas também, quem nunca? O problema é que os empregados e assistentes nunca sabem o que esperar. É realmente contar com a sorte. De certa forma, nem dá pra julgar. Ele também é gente como a gente. Alfred Hitchcock Quem diria que o mestre do suspense teria uma fobia um tanto quanto bizarra? Se ele já deixou muita gente com medo nas salas de cinemas, muita gente também o deixaria com medo na praça de alimentação. Isso porque o seu verdadeiro medo é de ovos. É isso mesmo que você ouviu. Alfred Hitchcock tinha fobia a ovos. Imaginamos que não deve ser nada fácil revelar este medo um pouco incomum por aí. Por isso, era um dos segredos do cineasta. Não devemos rir da fobia de ninguém. Mas poxa, Hitchcock. Alice Cooper Algumas vezes o nosso segredo é algo contrário ao que os outros pensam e esperam de nós. Então, ainda mais se você é uma personalidade reconhecida, é melhor guardar segredo. Os fãs do rock com certeza conhecem esse nome aqui, Alice Cooper. O cantor, compositor e ator ficou conhecido nos anos 70 por rocks inovadores e feitos mesmo para causar. Ele não media esforços para fazer isso. As letras de suas canções e a de coisas obscenas a sangrentas. Isso porque ainda não falamos do estilo gótico. Com toda essa fama, revelar que ele participa de projetos missionários seria quase uma contradição, né? Mas está aí, o motivo de ter sido um segredo. Dependentes Agora não é segredo de apenas um famoso, e sim da maioria. A vida dos famosos está nas mãos de assistentes. Esses profissionais passam por cada coisa, viu? Por exemplo, se você fica imaginando como os famosos conseguem se sair tão bem nas fotos de eventos importantes, é porque não sabia que assistentes ficam ali embaixo, dando dicas sobre a postura, roupa que saiu do lugar, batom que deu uma borrada, etc. Aí fica fácil, né? A dependência nos assistentes é tanta, que às vezes passa um pouquinho dos limites. Por exemplo, Lady Gaga exige uma assistente 24 horas por dia, 7 dias da semana, inclusive enquanto está dormindo, pois tem medo de dormir sozinha. Você imaginava isso dos famosos? É claro que eles preferem esconder isso de você! Deixa seu like, se inscreva e atire as notificações. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau.